Bom dia, Madre Igreja. Que Deus continue abençoando esta igreja que escolheu estar aqui para ouvir a Palavra do Senhor. Nós vamos ler o texto, que será a base da nossa reflexão, que está em Mateus, capítulo 6, o verso 25 até o verso 30, onde vamos começar a entender o que é, de verdade, de fato, confiar em Deus. Então, vamos lá. A partir do verso 25, nós vamos ler. Eu vou ler conforme a versão que está projetada. Só um instante. Então, vamos ler ali. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida. Em outras versões, diz um côvado. Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Vamos colocar esta palavra. Agora nós vamos orar pedindo a Deus para que Ele fale aos nossos corações. Feche os seus olhos. Deus, que a Tua Palavra, que foi aqui exposta, e que tudo que for falado aqui, ó Pai, provenha antes de mais nada, antes de qualquer coisa, do Teu coração para os nossos corações. Que possamos, ó Deus, aprender a confiar no Deus que cantamos aqui. Incomparável, inigualável, confiar somente em Ti. E confiando em Ti, que é o nosso fundamento, como nós cantamos, não poderemos ser abalados. Que o Senhor nos dê essa certeza, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O capítulo 6 de Mateus, e aí, eu sempre gosto de deixar dever de casa para os nossos irmãos, só não sei se estão fazendo dever de casa. Lá em casa com o André, eu dou dever, e eu mesmo confiro, e detalhe, eu dou dever para ele, saio, vou trabalhar, quando eu volto, e ele faz. Então, não precisa de ajuda, não. Ele está bem obediente nessa área. E os irmãos? Será que estão obedientes, fazendo os dever de casa? Eu falei para os irmãos maratonarem uma série. Não sei se os irmãos lembram. Falei, se maratona uma série. A série se chama Livro de Hebreus. Não sei se os irmãos fizeram essa maratona. Então, pois é. Agora, vocês vão maratonar algo muito menor, que é o capítulo 6 de Mateus. Por quê? Porque, se você fizer isso, você vai aprender a confiar em Deus. Aí, você vai olhar para mim agora, e está assim, mas eu já confio em Deus. Mas eu já sei confiar em Deus. Cuidado com o óbvio. Cuidado. Cuidado com aquilo que você, talvez, acredita plenamente, que já sabe, que já domina. É igual andar de bicicleta. Já sabe andar? Pois é. Cuidado. Às vezes, a gente tem certeza, convicção de algumas coisas. Então, eu queria que nós, hoje, pudéssemos aprender melhor como confiar em Deus. E o capítulo 6, ele vai trazer uma série de temas. E, se você ler com cuidado, você já vai perceber, lá no comecinho do capítulo 6, uma coisa. Jesus fala sobre a prática da justiça. Só que ele está falando da prática da justiça ao modo de Deus, e não ao modo de homens que fingiam a prática da justiça conforme a vontade de Deus. Vamos entender isso. Lá no primeiro versículo, se for possível, eu até projeto o primeiro versículo do capítulo 6. Aí, nossa, mas é em cima. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça, a aspas, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa com o Pai Celestial. Eu vou traduzir em uma linguagem bem contemporânea. É fazer para o inglês ver, e não para Deus ver. É fazer para ser admirado por homens, e não fazer para a glória de Deus. Fazer coisas que agradam a homens e não a Deus. Aí, o que acontece? Vamos entender mais profundamente. Quem era o homem judeu? Eu já falei na semana passada que o homem judeu, ele entendia, era entendimento do homem judeu daquele período lá de Jesus. Qual era o entendimento dele? Sou rico. Já pensou? Queria poder falar. Sou rico. Pois é. O homem judeu rico, ele entendia o quê? Se eu sou rico, eu sou abençoado. Porque Abraão era rico, ele era abençoado. Salomão era rico, ele era abençoado. Entenderam a lógica do homem judeu naquele tempo? Se eu sou rico, eu sou abençoado. E eu sou abençoado por quê? Primeiro, porque Deus me dá as coisas, por isso que eu sou rico e também eu sou rico para abençoar outros, para doar, para ser generoso. Isso é piada repetida, você já tinha ouvido isso antes. Agora, vamos entender o de hoje. O homem judeu, e aí Jesus está falando de novo para o homem judeu, ele tinha três coisinhas que ele entendia para ele ser piedoso, para ele ser considerado justo diante da sociedade. Ele precisava doar, ser generoso, e isso a gente já sabe, mas ele também precisava ser um homem de oração. Aí ele ia para a sinagoga, então imagina o que é a sinagoga. Aí ele ia no lugar mais de destaque, falava, ó Deus, veja a minha vida, como eu sou bom, justo, olha quanto eu já doei, quantas esmolas eu já dei. Era mais ou menos desse jeito. Aí todo mundo olhava para ele, falava, aquele homem é rico, abençoado, de respeito, olha o tanto que ele doa, olha o quanto ele é generoso. Aí Jesus já bateu nessa tecla várias vezes, dizendo, ó, mas olha, ali a mulher é pobre, botou ali uma moedinha, o que ela depositou vale muito mais do que o que o rico deu, porque o que o rico deu, ele deu do que sobra. Então Jesus já até tinha pontuado isso. Mas aí, além de ser generoso, a oração, né? E além da oração, o jejum. Três coisas. Então, um homem generoso, um homem de oração e um homem que jejua. Só que aí, não tem graça você jejuar sem todo mundo ficar sabendo que você está jejuando. E aí, deixava a cara abatida, olha a minha cara de jejum, olha, não estou comendo, né? A cara abatida. Aí todo mundo olhava para ele, olha, deve estar sem comer quatro dias. isso aí é santo. Era mais ou menos essa a ideia. Aí o homem judeu aparecia. O judeu só não botava, o homem judeu hipócrita, vamos corrigir um detalhe, o homem judeu daquele tempo, e eu estou falando dos hipócritas, porque Jesus disse, hipócritas, e eu já falei aqui sobre a palavra hipócritas. Não sei se eu já comento, acho que eu não comentei ainda sobre a palavra hipócritas. Hipócrita era o nome do ator grego. Aí o ator grego, ele ia lá, ele encenava, e aí o nome, essa palavra veio do grego. Tanto é que Jesus usou essa palavra em grego. Se você pegar a Bíblia, procura na internet, não sei, procura a Bíblia em grego, vai estar lá escrito hipócrita, não vai estar em hebraico. É interessante, ele usou a palavra em grego, especificamente em grego, porque essa palavra era comum no meio dos judeus. Então ele falou ali, em hebraico, mas tudo que ele falou não era em hebraico, mas essa palavra era em grego, porque era tão comum usar o termo hipócrita, falando dos atores, só que ele falou, não, mas eu não quero que vocês encenem uma adoração a Deus, eu quero que vocês adorem a Deus. Estão entendendo? Vocês perceberam como é que isso é sério? A gente corre numa linha tênue, muitas vezes, entre estar adorando a Deus ou fazendo coisas para Deus, mas não de coração. Isso é um perigo, é a sedução da admiração dos homens. Isso é um perigo, é muito sério. Então é um alerta. Nós o tempo todo temos que nos policiar. Eu tenho um grupo no WhatsApp com quatro seminaristas de três igrejas diferentes, que são os primos da minha esposa e o irmão dela. Então somos quatro seminaristas, dois presterianos, um metodista e um batista. E é muito legal que a gente tem algo em comum. A gente sempre que prega, fala, oh, Deus, que Deus nos abençoe para que a gente só fale do coração de Deus e que a gente não se enalteça em nenhum momento, para que a gente não se sinta. Entenderam? Como que isso é sério? O tempo todo a gente fica ali se policiando. Oh, irmão, tem que se policiar. Por quê? Se a gente canta aqui na frente, ou se a gente doa, ou se a gente prega, ou faz qualquer coisa na obra, no reino, a gente tem que lembrar que é para Deus. É o tempo todo. É todos nós, os policianos, para a gente não se aparecer para homens, mas para a gente glorificar ao Senhor. É nisso que Jesus, é nessa tecla que Jesus bate. Então, Jesus, durante o capítulo 6, ele vai falando sobre essas questões. E aí, você quer aprender a confiar em Deus nessa manhã? Então, vamos lá. O que Jesus fala durante mais tempo, durante esse capítulo? Deixe-me dar uma pausa? Só um instante. Essa é a Bíblia Genebra. Não é para aparecer. Presente da minha esposa, para eu ser um seminarista bem preparado. olha só o quadro falando sobre oração. É um estudo. Aqui explica o porquê que Jesus falou tanto de oração. Isso aqui é só a explicação. Se você olhar o capítulo 6, você vai ver que Jesus fala muito de oração. Então, eles dedicaram um quadro enorme aqui de estudo. Isso é só para você. E aí, eu recomendo. Se você puder comprar essa Bíblia, futuramente, vale a pena. No meu caso, eu fui presenteado. Minha esposa me abençoou. Muito bem. Então, casei bem. Minha esposa me abençoou. Então, olha só. Aí, você vê, olha só o quanto é importante. Tem um quadro de estudo falando. Eu vou até ler o título. Oração. Por que devemos orar? Coisa óbvia, cuidado com o óbvio. Tem um quadro aqui falando sobre isso. Então, Jesus, ele vai explicar muita coisa sobre oração durante o capítulo 6. Sabe por quê? Porque confiar em Deus depende de uma palavra. de um princípio muito específico. Esse princípio se chama, preste atenção agora, é daquelas palavrinhas que eu digo, ó, se você ouvir minha pregação toda e não lembrar de nada, lembre só disso. Intimidade. De novo, parece algo óbvio. Oração te leva a ter intimidade com o Senhor. Você vai entender o quanto que vale a intimidade com Deus. Mas, além da intimidade, para ter intimidade com Deus, para ter tanta e entender a intimidade como proximidade, entender, entender, eu não diria Deus, mas a vontade de Deus, de maneira plena, clara, para ter essa intimidade é necessária uma outra coisa, que foi tema de uma conversa que eu tive essa semana com o André. aí, essa semana, eu levei o André no quarto de videogame dele, tem um espaço lá que tem um videogame e tal, aí eu botei um tapete lá, nesse tapete, que é seu tapete de oração. Ah, pai, mas eu posso orar sentado? Pode também, não tem problema. mas aqui é o espaço, ali que você vai orar. E aí, eu falei com ele, sabe por que você tem que orar? Sabe por que você tem que dedicar tempo? Expliquei para ele, eu fiquei conversando com ele de nove da manhã até onze e meia. É, conversando, orando e tal, e é interessante, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade, então tem que aproveitar. E aí, eu falei com ele uma coisa, falei com ele, aliás, ele perguntou, pai, mas por que a gente tem que orar tanto? Eu falei, para ter um relacionamento. Então, segunda palavra, intimidade, você só obtém tendo um relacionamento com Deus. Sabe o namoro à distância? O pastor Manuel e o irmão Valmira contaram no testemunho deles que o namoro deles foi à distância, foi uma coisa assim, então, mas eles trocaram muita informação via carta, foi isso mesmo por carta, não foi e-mail, não, só a carta do tio, só te odeio. WhatsApp? Pois é, mas eles trocaram muita informação e olhem o resultado, estão firmes aí, porque eles se relacionaram, e não somente eles, tantos outros casais de sucesso, por quê? Porque buscaram ter o que? Um relacionamento, ouvir, falar, se entender, buscar acerto, temos uma classe de casais para fazer esses ajustes, e como temos sido abençoados, temos ali o nosso casal, casal 20, que faz aí, vocês têm mais de 20 anos de casado? Não, tem não, então está quase 20, pois é, e aí tem nos abençoado com as lições, muito bem preparadas, pois é, para ter relacionamento, para ter intimidade, ou seja, proximidade, tem que ter o quê? Relacionamento, é o mesmo princípio para o casamento, para uma boa amizade, para o relacionamento com filhos, intimidade requer relacionamento, dedicação, e aí, a próxima palavra, deixa eu pegar aqui, para ficar claro, isso, olha que é um processo, intimidade, que requer relacionamento, que leva à adoração, foi que a gente cantou aqui e que o louvor nos conduziu muito bem, dizendo, eu não sou nada sem ti, eu só posso buscar a ti, Senhor, a adoração, só que quando a gente fala adoração, a gente fala adoração, levanta a mão, fala, ó Deus, tu és glorioso e tal, legal, tudo isso faz parte, mas adoração é reconhecer a soberania de Deus, ou seja, Senhor, estou passando uma luta e não estou vendo solução, estou passando uma dificuldade, estou com uma angústia, estou com algo que está acontecendo, que está me entristecendo, mas, apesar disso, eu sei que o Senhor é soberano e que todas as coisas acontecem conforme o teu querer, até mesmo coisas que não são agradáveis, porque no momento que você diz, Senhor, isso está acontecendo, isso fugiu do teu controle, então você está esquecendo de reverenciar a Deus, de reconhecer a Deus, adoração é reconhecer Deus e a sua soberania, você só consegue entender o agir de Deus até nos momentos difíceis, quando você tem relacionamento, e aí você tem intimidade com Deus de tal forma que você entende, Senhor, a luta está difícil, mas eu ainda creio em ti, ou seja, eu ainda confio no Senhor, eu ainda tenho certeza que o Senhor está me sustentando. Vocês estão entendendo agora a profundidade? Foi isso que Jesus falou durante o capítulo 6 todo, entra no teu quarto e ora e tem intimidade com o Senhor, se aproxima de Deus, é isso que Ele fala, entra lá no teu quarto e fala com o teu Deus em secreto. A gente cantou aqui na mesma música, Senhor, abre os meus olhos, o texto também fala sobre a luz e as trevas, fala dos olhos, mas sabe o que Ele estava falando? Sabe o que Ele quer dizer com aquele versículozinho ali que Ele fala? versos 22 e 23 do capítulo 6, sabe o que Ele quer dizer quando Ele fala sobre olhos? A gente não leu essa parte, por isso que eu estou citando, Ele está dizendo, olhem da minha perspectiva, da perspectiva de Deus, é isso que Deus está dizendo, mas como que eu vou olhar do jeito que Deus olha para uma situação? Como que eu vou olhar? Com intimidade, é próximo, se você não for próximo de Deus, você só, de ouvir falar, não vai conseguir olhar, você vai olhar para a situação igual um ímpio, igual um pecador, igual um homem que não conhece a Deus, então tem que orar, não tem muito o que inventar de segredo, vou inventar uma metodologia incrível para você confiar em Deus, não tem, a metodologia é orar, é buscar o Senhor, é ter relacionamento, não tem outra, e aí você vai adorar e vai reconhecer que Ele é soberano, e o texto ainda fala, várias, aí fala sobre o jejum, olha que interessante, tem uma discussão no meio dos cristãos, de alguns grupos cristãos, pode jejuar, não pode, é de Deus, é não é, é do Antigo Testamento, olha o que Jesus fala, vocês vão jejuar, legal, Jesus dá autorização, sinal verde, Ele só diz, na hora de jejuar, jejua, mas não jejua para os homens, mas para Deus, é momento que você para de comer, que você fala, está vendo, se eu parar de comer, eu morro, eu não valho nada, eu não sou nada, a gente cantou, eu não sou nada, a não ser que eu tenha Deus, e é Ele que me sustenta, é para isso que é o jejum, a gente jejua, eu vou alcançar uma graça, não, você jejua para você entender que você depende de Deus, é para isso que você jejua, é isso que Jesus falou, está escrito aí, se você tiver dúvida, você pega, faz a maratona, capítulo 6 de Mateus, e lê isso sobre jejum, Jesus não proíbe, ao contrário, mas Ele explica a finalidade, e aí, os dois senhores, não tem como agradar a Deus, e ao dinheiro, esse é o outro perigo, irmãos, para tudo, cuidado com o óbvio, de novo, quando muitos irmãos, e já aconteceu isso comigo, leem essa parte, do capítulo 6, vocês devem estar perguntando, mas por que a gente leu do 25 ao 30, eu estou chegando, calma, aí, até meio dia a gente chega, aí, no verso 24, dois senhores, ele fala o seguinte, olha, ah, que bom, ali, ninguém pode servir a dois senhores, então, finalzinho, ou vocês vão servir a Deus ou ao dinheiro, na hora, você procura um rico do seu lado, e pensa assim, está vendo, rico, abre o olho, já falei uma vez aqui, pregando o seguinte, que uma das coisas que a gente tem que aprender na nossa vida, e falei isso na classe de casais também, numa palestra, junto com a Débora, é que o dinheiro tem que trabalhar para nós, então, muitas vezes, aquele, eu vou falar o pobre, mas não entenda de modo errado, pejorativo, quem tem menos recursos, às vezes, olha para esse versículo e fala, esse problema é do rico, ainda bem que nós somos pobres, não, porque tem gente que só faz aquilo que o dinheiro permite, ainda que tenha poucos recursos, lembra do confiar em Deus? Então, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo comprar tal coisa, eu não consigo ir em tal lugar, por quê? Porque eu não tenho dinheiro, lembra da última mensagem? Não se trata de dinheiro, se trata de confiar em Deus, ah, entendi, então, só confiar e Deus faz tudo, igual o gênio da lâmpada, também não é isso, o que eu estou dizendo é para você buscar ao Senhor e parar de limitar a sua vida, porque tem pouco dinheiro ou muito dinheiro, porque é aí que a gente pula de ponta nos versos de 25 a 30, e aí ele diz não andeis ansiosos pela vida quanto ao que vão comer ou quanto ao que vão beber ou quanto ao que vão vestir ou o que vocês vão precisar no futuro, por quê? Porque as aves do céu não estão preocupadas com isso, porque os lírios do campo estão belos e não tem ninguém cuidando deles lá. Eu não sei se todo mundo consegue visualizar os passarinhos e os lírios. Então, eu vou dar um exemplo. Ano passado, a gente estava conversando com meus colegas de trabalho e aí a empresa estava decidindo se ia mandar embora o povo, muita gente e tal. E aí, é claro, não tem como um humano não pensar, eu vou para a rua e vou ficar sem dinheiro, sem como sustentar a minha família. Quando eu conversei com um dos meus colegas de trabalho, ele chama Dagoberto, membro do Barro Preto, e ele, um crente fervoroso, cara exemplo, falou uma coisa, está na Bíblia, mas aí falou, interessei, falou um negócio, está na Bíblia, mas que abriu meus olhos e falou, Jô, antes, calma, olha, está vendo o pardal? A gente estava olhando para um gramadinho, está vendo o pardal? Então, ele está voando ali, está vendo? Escorreu uma água ali do pessoal que estava ali regando e bebeu. Amanhã, ele vai beber água onde? Ele não sabe e nem está esquentando a cabeça com isso. E Deus continua cuidando dele. por que a gente é que vai preocupar? Como disse Jesus, não somos mais do que pardais? Não estou dizendo que a gente é tal e que não estou inferiorizando os animais nem enaltecendo o homem. O que eu estou dizendo é que o próprio Jesus disse que nós fomos criados imagens e semelhança dele, fomos criados para adorar a ele. Deus está cuidando de nós, é isso que Jesus está falando. Agora, os lírios do campo. Sabe quando os apóstolos iam andando com Jesus e, às vezes, iam em algumas colinas e tal? Às vezes, tinham os lírios. E os lírios são bonitos, eles crescem e tal, ali na região da Judéia, na primavera, ali na região ali do Oriente Médio, da Palestina, tem ali na primavera, eles crescem, ficam bonitos ali, os lírios e tal. E aí Jesus falou, está vendo os lírios? São bonitos? Aí eles, são bonitos. Pois é, quem está cuidando deles? É mesmo, estão bonitos e ninguém está cuidando deles. É mato, e é mato bonito, e ninguém está cuidando, ninguém está regando. É Deus. Aí Jesus fala, se o mato cresce bonito desse jeito, aquilo lá é mato, o lírio é um... É porque o André tem uma definição muito legal. Eu plantei gama lá em casa, ele falou, pai, você plantou um mato, aí tudo para ele é mato. Aí ele olhou aquela mata da UFMG, um mato, tudo é mato. Então, a categoria dele para plantas, mato. Com o tempo, ele vai aprendendo. Então, mas um mato cresce bonito, porque Deus cuida, porque você, Deus não vai cuidar. E aí vem de novo, não se trata de dinheiro, de recursos, se você é pobre, rico, se você tem muita coisa ou pouca coisa. Se trata do quanto você se relaciona com Deus, o quanto você confia em Deus. Amém? Aí a igreja está aí, está todo mundo aí ainda, ninguém fugiu. Então, olha só, e aí você vê, Jesus diz, não adianta você ficar preocupado, porque você não vai acrescentar um dia a mais na sua vida. o que adianta e o que serve é confiar no Senhor. E aí ele vai dizer, e aí já caminhando para o fim, olha só, nesse relacionamento com Deus, ele vai lá no finalzinho e vai dizer, homens de pequena fé. Para traduzir para o tempo de hoje, ele puxou a orelha deles e falou aqui, tenham fé, confiem no Senhor. Então, a gente vai caminhando aqui para esse momento final, pensando no seguinte, o quanto confiamos no Senhor. Deus, eu aprendi isso, e eu quero dar, eu não gosto muito de falar, eu gosto de expor o texto, a escritura, não gosto de falar muito da própria vida, mas, só para os irmãos entenderem, o que é um Deus de possibilidades e o que é ser grato? Aí eu dou um exemplo meu, um exemplo que talvez a maioria nem saiba. Quando eu tinha lá meus dois meses de vida, aí estava ficando todo azul, parecia um smurf, estava ficando todo azul, e meus pais não sabiam o que estava acontecendo, eu não respirava direito e tal, me levaram no médico, e o médico não descobriu, porque naquela época tinha poucos recursos. Até que, com quatro meses, mais ou menos, o médico finalmente descobriu, tem uma válvula no coração que não funciona, que está assim, a válvula, ela abre, deixa o sangue ir, e quando volta, ela fecha, a minha voltava um pouco de sangue. Isso chama refluxo, quem é da área de saúde entende na hora isso. Pois é. Aí, o médico falou, chegou para os meus pais, falou, ele não está pegando peso, exatamente por um problema de saúde, não está recuperando, mas precisa ser operado. Meus pais falaram, então pode operar, só tem um detalhe, tem mais de 50% de chance, ah não, então pode operar, não, mas 50% de chance de morrer, porque ele está debilitado. Meus pais pensaram, e aí, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Opera, passa a faca, né? Pois é. só que a cirurgia naquela época não é igual a de hoje, que faz três incisões e põe um ferrinho lá dentro, não, rasgava o externo, esse aqui, esse osso aqui, o externo, de um nenenzinho de quatro meses, rasgou, pois é, e aí abriu, e aí saiu aquela sangueira, e por isso do risco de morte. Pois é. Aí o médico, depois que operou, falou, sobreviveu, pronto, uma batalha vencida. Só tem um detalhe, ele nunca vai poder fazer educação física, porque não vai dar conta, o pulmão dele está todo lascado, todo prejudicado. E mais, tem um monte de coisa que ele não vai poder comer, o pior é que as coisas que eles me proibiram de comer, a medicina descobriu depois que eu podia. Ovo, eu adoro ovo, não podia. Pois é. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fiz educação física. E eu já consegui pedalar de uma cidade a outra, e tal, não tive nenhum problema. E o meu último, vamos encurtar a história, meu último ecodopler, o médico olhou e me surpreendeu, porque ele falou, seu coração está ótimo. Aí, você deve estar ouvindo e pensando, ah, está dando testemunho de vitória. Sim, mas eu quero ir um pouquinho além. O que eu quero dizer é que Deus, é o Deus de possibilidades. As possibilidades estão em abertas. E eu não posso perder essa oportunidade, ele me deixou viver. não é para fazer besteira, é para adorar ele. Vocês estão entendendo isso? Que Deus trouxe você aqui hoje, para dizer, oh, se você ainda está vivo, oh, Jonas, mas é que eu estou passando por uma doença. Não interessa, eu também passei. Não foi só uma. Se você está aqui, tem possibilidade. Então, vamos encarar. Então, olha só, confiar em Deus, é o seguinte, ou eu sento e lamento, ou eu levanto e enfrento. Só que quando eu enfrento, a gente cantou isso hoje, é pela força do Senhor. Amém? É assim que a gente vence nossas batalhas. Não é confiando no próprio braço. Não é confiando na própria força. Eu não tenho força, mas em Deus posso todas as coisas. Como Paulo disse, rompendo em fé. Porque nada pode me separar do amor de Deus e do poder de Deus. E eu conversando com o André, perguntei para ele, qual o tamanho de Deus? E ele me deu a resposta ótima. Deus não tem tamanho. Deus não tem tamanho. Deus é incomparável. A gente cantou, as meninas aqui, o louvor cantou. Deus é incomparável. Eu vou convidar a igreja a ficar em pé para ler o final do capítulo 6. Para reforçar, não o que o Jonatas está falando, mas o que Deus está falando através da sua palavra. Capítulo 6. Deixa eu localizar aqui. Ah, está ali. Verso 34. Então, vamos ler juntos. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E tem aquele verso 33 clássico que diz, então, busquem primeiro o quê? E a sua justiça. A justiça de Deus. Não é a justiça aquela dos judeus, de aparecer para homens, mas a justiça de Deus. E aí, sim, eu posso dizer que eu só confio em ti como nós cantamos. Se der, a gente canta de novo. Digno desta canção, só tu és Senhor Digno do meu louvor, só tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Tu és Senhor Oh, eu sou teu Nome que é sobre todos É o teu Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Fonte da salvação Fonte da salvação Só tu és Jesus Oh, eu sou teu Oh, eu sou teu Santo, és incomparável És inigualável Abre os meus olhos Senhor Mostra quem tu és E enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Amém. Amém. Somente no Senhor Amém. Fecha os seus olhos Pai, Nós estamos aqui, ó Deus, Entregues, Dependentes Nas tuas mãos Pai, Nós estamos aqui No lugar Onde nós podemos trazer Nossas lutas e dificuldades E cremos Que o Senhor Vai à frente E luta por nós E nós vamos continuar Rompendo em fé Pai, O Senhor tem nos dado A oportunidade O Senhor é o Deus Das possibilidades, Ó Pai Nos ensina a confiar Em ti, Ó Deus A tua palavra Nos mostra Como foi com Josué Vai E enfrenta E luta Porque eu sou contigo Esforça-te Ser corajoso Que essa mensagem Seja para nós Que possamos entender, Ó Deus Que nós podemos sim Confiar em ti Que essa semana Seja uma semana De vitória Não de vitória Porque é da minha força Não porque Eu quero Não pela minha vontade Mas de vitória Mas de vitória no Senhor Porque o Senhor É o Deus da vitória O povo de Israel Várias vezes lutou E só venceu Porque entendeu Que era o Senhor Que ia à frente E que a vitória Estava em Deus Que nós aprendamos Que nós aprendamos a confiar Completamente no Senhor Porque assim Não poderemos ser abalados Vai tremer Vamos ter dificuldades Podemos passar por tribulações Mas em nada seremos abalados Porque o nosso fundamento é inabalável Que é o Senhor O Deus soberano E eterno E por último Senhor Que nós possamos aprender Que o Senhor nos ensine Que nós Confiamos no eterno E não naquilo que passa Em nome de Jesus É que nós oramos Amém A igreja pode se assentar Amém 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 Amém